Hoje a gente vai falar de 10 teorias de pokémon e espiritismo, se você ficou curioso se liga no vídeo de hoje Oi oi boys and girls, tudo bem com vocês? Sim, eu tô de Pikachu hoje porque hoje é um dia especial Hoje é dia de falar de pokémon A gente bolou 10 teorias sobre pokémon e espiritismo Teorias tá pessoal, vamos com calma nisso daí Não se esquece de se inscrever porque eu me vesti nesse vídeo só pra vocês se inscreverem Dê o seu like A primeira teoria sobre pokémon e espiritismo é a teoria da evolução Afinal, o pokémon ele evolui conforme ele vai ganhando experiências Fazendo uma pequena analogia com o espiritismo, nós estamos aqui no planeta terra também com a mesma finalidade De evoluir através do que? Experiências Ah, eu fiz um vídeo sobre experiência caso você queira ver aqui ó Choque do trovão A segunda teoria é que os pokémons eles tem habilidades e fraquezas Assim como nós trazemos dentro do nosso espírito as nossas bagagens de qualidades Assim como as nossas fraquezas O legal disso é que a gente pode ir aperfeiçoando todas as nossas qualidades E ir lapidando os nossos defeitos e as nossas fraquezas Como vocês podem saber, existem muitos pokémons iguais Por exemplo, muitos pikachus Porém, cada pikachu tem uma personalidade O que isso nos lembra? Que por mais que somos todos iguais Temos personalidade, somos espíritos e seres únicos Outra analogia que a gente pode fazer é a relação entre treinador e pokémon Por exemplo, o Ash e o Pikachu tem uma relação de cooperação Ambos se ajudam e se auxiliam O Ash auxilia mais o Pikachu Pra que ele possa evoluir e ganhar experiências E se aperfeiçoar cada vez mais E também, outra teoria em cima dessa teoria Que é a questão da gente ser responsável e tutor dos nossos bichinhos Dos nossos animais de estimação Querendo ou não, são seres que estão aí pra evoluir E que precisam muito da nossa ajuda Vocês lembram da equipe Rocket dos desenhos? Jessie James Equipe Rocket decolando na velocidade da luz Renda-se agora ou prepare-se para lutar Ela é nada mais nada menos do que as influências que a gente recebe na nossa vida Tanto espiritual quanto material Sempre que a gente quer fazer algum objetivo Fazer alguma coisa Sempre tem aquela barreira que a gente tem que superar Sempre tem as pessoas que falam que a gente não vai conseguir Sempre vai ter algum acontecimento Ou alguma pessoa, alguma situação Que vai te impedir de você realizar o seu objetivo E de alcançar aquilo que você quer E daí que você não pode desistir Então quando surgir uma equipe Rocket no seu caminho Querendo arranjar encrenca Livre-se dela Agora eu virei o Ash Outra teoria que a gente pode falar é A força de vontade do Ash Para se tornar o mestre Pokémon Assim como o JC nos colocou Vós sois deuses Podemos fazer tudo o que ele fez E muito mais Um ponto importante aqui Queridos amigos Esse ponto é bem polêmico Mas No Pokémon existe um Deus Pokémon E esse Deus Pokémon Ele criou outros Pokémons Que são co-criadores Para ajudarem ele na criação do universo Pokémon Questão 1 do Livro dos Espíritos Que é Deus Inteligência Suprema A causa primária de todas as coisas Então Existe um Deus Pokémon E a gente também tem um Deus Que é o criador de todas as coisas do universo E esse Deus Tem uma equipe De co-criadores Que são os caras que ajudam ele lá em cima Essa teoria eu fiquei bolada Quando eu descobri Mas você sabia que no mundo Pokémon Existe um mundo inferior Ou inverso Que é pra onde Os Pokémons desencarnados Se encaminham Isso seria o plano espiritual dos Pokémons? Hã? 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 Existem também os Pokémons Que são responsáveis pela natureza Que são responsáveis pelos vulcões Pelo ar, pela terra Pelo tempo, pelo espaço E esses espíritos que cuidam da natureza São eleitos por Deus O nosso criador do universo E isso consta No livro A Caminho da Luz Conforme vou ler Rezam As tradições do mundo espiritual Que na direção De todos os fenômenos Do nosso sistema Existe uma comunidade De espíritos puros E eleitos pelo Senhor Supremo do Universo Em cujas mãos se conservam As rédeas diretoras Da vida De todas as coletividades Planetárias Mais uma teoria é que Como vocês viram no desenho Existe um centro Pokémon Onde eles levam os Pokémons Que saíram das batalhas E que precisam se recuperar Para eles se reenergizarem E isso pode ser nada mais nada menos Do que o nosso centro Quando a gente vai Para tomar aquele passe gostoso Ou fazer aquele tratamento E recuperar as nossas energias Para o dia a dia E você? Tem alguma teoria Pokémon a mais Que a gente não falou aqui no vídeo? Eu quero saber qual que é essa teoria Se você gostou desse vídeo Curte, comenta e compartilha Deixe o seu joinha A gente se vê na semana que vem Beijos Tchau! Esse meu jeito de viver Ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer O bem vencer umbral Pelo mundo reencarnarei Tentando encontrar A evolução e com o seu poder Tudo transformar Esse dom Temos que buscar Eu sei Ser chicão Temos que tentar Eu sei Vibração Temos que tentar Eu sei Ser chatão Não temos que tentar Eu sei